Livro do profeta Josué, capítulo 14, versículo 10, lendo E agora, eis que o Senhor me conservou em vida, como disse, 45 anos agora, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando ainda no deserto, e agora, eis que já hoje sou de idade de 85 anos. Olhe para o seu irmão que está do seu lado e fale para ele com toda autoridade que Deus te concedeu. Deus vai te conservar em vida, para que você possa tomar posse daquilo que Ele te prometeu, todo o seu assento, adorando e glorificando o nome do Senhor. Queridos irmãos, jovens, homens, mulheres e crianças que se encontram aqui presentes, O livro do profeta Josué, um dos livros mais recomentos da Bíblia, um livro do qual o povo de Israel só perdeu uma batalha, mas não quer dizer que perdeu uma batalha, que foi condenado em tudo aquilo que se veio por diante. O povo perdeu uma batalha, mas Deus deu mais vitórias a ele. Porque não importa aquilo que você perde, mas sim aquilo que você ganha, pois as pernas da sua vida vão gerar experiência para as vitórias futuras. O povo de Israel, naquele exato momento liderado por Josué, há um tempo atrás, ele sai para tomar posse daquilo que Deus prometeu para ele. Deus começa a prometer para o povo que o povo iria tomar posse de água humana, de uma terra da qual tornaria leite e mel, uma terra da qual era de um povo de Israel, povo direito. Mas eu não quero, nesta noite, trazer para mim e lhe trazer para você uma palavra da qual venha penetrar no seu coração de uma forma tão abrangente, falando sobre a vida de Josué. Eu quero falar de um homem que existiu, que foi amigo do profeta Josué, foi amigo do líder Josué, talvez a melhor condição de a gente falar sobre Josué aqui é falar que ele foi um grande líder do povo de Israel. É muito fácil você ser líder de um grupo, é muito fácil você ser líder dentro de uma casa, difícil é você ser líder de um povo, mais de um cento, mais de dois milhões de pessoas seguindo a você, pessoas que murmuram a todo momento, pessoas que reclamam a todo momento, que não é diferente nos dias de hoje, a ver de Deus que é dar uma bênção para a tua vida, mas você murmura tanto, que Deus acaba retendo a bênção. Mas nesta noite, tu veio aqui neste lugar, para adorar o nome do Senhor, independente do que se desfaça, independente dos motivos, tereza de trazer aquilo que eles prometem. Josué também vai junto com Josué e os outros dez, para poder tomar posse daquilo que Deus mas para poder falar da vida de Caleb aqui neste exato momento, é necessário que a gente faça alguma regressão, não uma regressão que fazem essas células que se fazem por aí, mas sim uma regressão dentro da Bíblia. Nós vamos até o livro de números, capítulo 13, versículo 30, que eles mostram quando eles vai naquela terra, Diego, e vai tomar posse e olhar aquilo que Deus havia prometido para ele. Deus havia prometido, Deus havia te dado uma promessa. Existia uma coisa da qual Deus queria dar para aquele povo, assim como aqui nesta noite. Você não veio aqui em vão, você veio aqui para receber algo da paz. Ele vai naquela terra, ele vai naquele local, e quando eles retornam àquele local para poder falar para Moisés, o seu líder, o que eles viram lá? Outros começam já a falar com Caleb e vai, ele se levanta e fala que a terra era boa e que eles iriam tomar posse daquilo que Deus havia prometido para ele. Ele fala com autoridade, povo que se encontra aqui presente, conjecturando eu, eu vou lá e vou tomar posse daquilo que Deus prometeu para mim. Mas diferente de muitos que estavam ali junto com Caleb e junto com Josué, eles começam a falar da seguinte forma, a terra é boa, a terra amana leite e mel, a terra da qual nós formos, a gente trouxemos casco e uva, trouxemos premissa, a terra é boa, mas tem gigante naquele local, mas tem gente no meio naquele local. Deus não te chamou, para Deus, toma posse daquilo que Ele te prometeu, se não é mulher de Deus, nem caro mel, não senti, mas o mais Deus vai fazer sobre a sua vida. Jesus é junto com Caleb naquele exato momento, Ele traz uma palavra àquele povo. Enquanto os muitos olharam pelo lado negativo, assim como no dia de hoje, às vezes você pode ter passado um dia difícil, porque você andou com pessoas negativas. Existem pessoas, irmãos e queridos que se encontram aqui presente, e você que dá uma palavra de vitória para a vida dele, você que contaram a bênção que aconteceu sobre a sua vida, mas Ele prefere naquele exato momento falar, É verdade, meu irmão, você pode até adquirir essa bênção, mas vai aparecer essa dificuldade, essa dificuldade, essa dificuldade. Eu quero falar uma coisa para você nesta noite, a tua coragem vai ser um ponto de equilíbrio para você tomar posse. Deus, adeus, menina. Bora! Se você for naquele exato momento junto com Caleb, eles tomam posse, eles vão lá e vão adquirir aquilo que Deus prometeu para eles. Quando Deus colocou eles como homens guerreiros, rosa de trepidez, na frente de batalha, para poder tomar posse do que Deus havia prometido. Mas muitos acabam retrocedendo, mas Deus não te chamou para você, retrocedei, Deus não te chamou para você ir adiante. Deus não te chamou para você ir adiante, Deus não te chamou para o que está, Deus não te chamou para você ir para batalhar, Deus não te chamou, por exemplo, a cabeça baixa, humilhado, sendo insatiado, Deus não te chamou para ser cata, 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 vamos lá e vão adiante. Vamos lá e vão adiante. Quando chega do livro que Josué escreveu, no capítulo 14 e no versículo 10 aparecem algumas dificuldades sobre a vida daquele homem. Havia uma promessa feita sobre a vida de Caleb, o próprio Deus falou, onde você colocar a planta dos teus pés, será seu pusfeito e herança. Porque havia em Josué e em Caleb Hoje é que por ano doeu e desculpa por ano errado Existia um espírito diferente sobre a vida dele Talvez nos dias de hoje não sejam de outros Mas Deus te chamou para ser igual a ninguém Deus te chamou para ser diferente Se você adora diferente, adora Se você é uma vida diferente, me glorifique Deus não quer saber se você é igual a ninguém Deus te chamou para ser diferente E na vida de Deus não foi diferente, não Ele começou a lutar por aquele que era dele por direito Não adianta surgir dificuldade, não adianta surgir gigante Pois entendo eu, que gigante só surge para uma coisa na vida do crente Para cair, gigante só surge para uma coisa na vida do crente Para cair, gigante só existe para uma coisa na vida do crente Para cair, não adianta vir dificuldade, não adianta vir profa Uma dica que luta, um pedaço e chamou para vencer Deus te chamou para vencer Onde estão os verdadeiros adoradores adoradores Aleluia! Onde estão os verdadeiros adoradores 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 Mesmo na tua mão do que era profetização Deus te chamou para vencer Eu só posso falar uma coisa para você O Senhor me prometeu aquilo que era meu por direito Porque no capítulo 14, queridos irmãos Começaram a ser divididos as partes das heranças Da qual Deus tinha prometido para cada tribo Cada tribo começa a receber daquilo que Deus prometeu Cada um começa a receber aquilo que Deus separou Que era ele por direito Entendo eu que naquele exato momento Caleb olha para aquele tempo que estava lá atrás E fala da seguinte forma Mas existe a promessa sobre a minha vida Existe uma promessa para o meu ministério Existe uma promessa para a minha casa Que já se faz para a minha vida Irmão, a promessa de Deus era no M hoje Para você ter uma vida agora E daqui a pouco está estampando em você que o trono dela Precisa de uma preparação Deus está preparando o meu peço pra você Deus está preparando o meu peço pra você Deus está preparando o meu peço pra você Cara, ele passa uns 45 anos Para que ele pudesse desfrutar daquilo que Deus separou e prometeu para ele Não se passou um ano, nem dois, nem três, nem quatro Se passaram uns 45 anos Imagine eu e imagine você Esperar 45 anos Para você desfrutar de uma bênção Da qual Deus te prometeu Você poderia falar da seguinte forma É Senhor, mas está demorando muito É Senhor, mas o tempo está se passando É querido Deus que prometeu E até agora nada será se cumprindo Mas Deus fala dentro da sua palavra Fiel é aquele que prometeu Senhor, mas está de pé Fiel e prometeu Ainda está de pé Quem quer esta palavra Que está de pé Calebe Separa para poder tomar posse Daquele local E vai diante ao seu líder E fala com o seu líder O líder daquele povo Que era Josué E Calebe chega diante a Josué E exclama aquilo que o seu líder O tempo outrora, Moisés Havia falado ele da parte de Deus Já entendo eu Que para tomar posse da tua bênção Para tomar posse da tua herança É necessário ter obediência Tem muita gente que quer desfrutar E a bênção Mas não quer ser obediente Tem muita gente que quer desfrutar A bênção Eu É necessário ter obediência Mediante a tua dedicação Mediante aquilo que você se coloca a poder fazer Deus vai separar uma peça para que você possa desfrutar E na ideia de Caleb na tua vida já foi diferente Caleb ele vai ao seu líder e fala e palestra com ele Que era necessário ele receber aquilo que Deus te prometeu Não adianta irmão querer reter aquilo que Deus te preparou para você Se Deus te preparou já está se cumprindo Não tem como reter o que prometeu tua herança Existe uma herança a partir da paz de Deus Terceiro sobrenave da igreja adora Quem pode pegar? Oh glória, aleluia, aleluia Pega a tua peça para você ir embora Aleluia, aleluia Caleb naquele exato momento ele fala com seu líder E ele sai para a peleja com 85 anos de idade Faça as contas comigo quando ele foi na terra dos amequins Poder lutar contra aquele povo ele tinha 40 anos de idade Imagine eu, imagine você com 40 anos de idade Pegar um espalho na sua mão, um escudo na outra e sair para a peleja contra mim Era um povo pequeno Eles falam dentro da palavra de Deus que eram homens grandes Homens grandes, grandes homens, aproximadamente 2 metros e 70 de altura a 3 metros Existem alguns estudiosos que falam aquele homem Aqueles homens eram descendentes de Golias Golias, ele foi o homem do qual foi descendente daquele povo E ele vai à peleja contra aquele gigante Porque naquele exato momento, há um tempo atrás Quando eles matam aquele gigante Eles encinam aquela terra e deixam aquela terra para trás O inimigo volta para adquirir aquilo que Deus tinha dado com herança Para a parte de caderno Mas não adianta satanás vir e querer tomar aquilo que Deus prometeu para você Onde? 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 Ele sai para a peleja, batalha e conquista E ele sai para aquele local, batalha e conquista A terra de Hebron Analisando eu, existem alguns significados para a palavra Hebron, Hebron Mas não tem um significado a palavra perfeita Ela não tem um significado só Muitos traduzem ela como aliança Muitos traduzem ela como local de refúgio Os traduzem ela como um local do qual Deus separou um lugar de conserto Deus estava pagando para Josué, para Caleb, na seguinte forma O local está errado, mas eu vou consertar O local não tem que ter postura, mas eu vou colocar do jeito certo O local é uma aliança, Deus está firmando um compromisso com você Deus está firmando um compromisso com a igreja Quando o local se chama aliança É porque Deus tinha compromisso com Josué, com Caleb Naquele exato momento, quando o caderno, ele sai E com uma força que Deus prometeu para ele É porque havia um compromisso da parte de Deus A igreja se coloca de pé comigo hoje na noite Há um compromisso da parte de Deus para com você, com este lugar Há um compromisso da parte de Deus para com a tua vida Uma nova aliança, Deus vai colocar sobre teu ministério Há um compromisso com Satanás se levantar Pronto, já não vem de paz, você não vai receber Pois da parte de Deus, ele está preparando o melhor para você Aleluia! Esse local do povo é separado para você Não é um local irmão A terra pode ter gigante A terra pode ter pessoas da qual Vem até pelejar contra a tua vida Mas o fiel foi aquele que prometeu para mim A quem a sua está sobre a tua vida Nesse exato momento, glorifica E aplauda o nome do Senhor Pois vai, Deus tem um compromisso sobre a tua vida Que seja, Deus tem um compromisso Obrigado! 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 Tchau, tchau.